Durante o programa Bom Dia Ministro, o ministro do Esporte, Aldo Rebello, afirmou que a expectativa é que a Copa do Mundo gere 3 milhões e 600 mil empregos no Brasil. Nós teremos em todas as 12 cidades-sedes a ampliação dos aeroportos, como agora o que já foi inaugurado em Brasília. Eu acho que a Copa do Mundo, além da infraestrutura esportiva, vai também transformar o Brasil num destino de eventos, de turismo, ainda mais conhecido. A nossa querida Maceió, que vai receber a seleção de Gana, porque não são apenas as cidades-sedes, são as cidades também que são centros de treinamento, como aí nós temos Maceió, a nossa vizinha Aracaju, que vai receber a seleção da Grécia, eu acho que esses benefícios ficarão também como legado para a população brasileira. As seleções que vêm jogar no Brasil daqui não levarão nada, até a taça que está sendo disputada também ficará no Brasil. Tudo ficará para a população brasileira. Maceió Aracaju Maceió Aracaju